Aqui Zé Serrador, vou fazer um vídeo aqui, eu vou mostrar Nós estamos aqui no estado de São Paulo Nós estamos entre a cidade de Caieiras e Mairiporã, galera Nós fomos lá em Caieiras buscar uma máquina Aí nós estamos na estrada aqui, estou mostrando uma represa muito bonita aqui Vou ver se eu consigo focar ali na represa, na água Tem motorista particular hoje, galera, não precisa eu dirigir hoje não A represa não vai dar para mostrar nesse momento, não Vai fazer a curva ali, galera, mais uma represa em nó E do lado de lá da represa é mata fechada, galera E tem uma certa distância que tem muita casa Parece que é condomínio na beirada da represa, mas dentro da mata, galera Mas é muita casa, casa bonita Nós fomos em Caieiras, galera Nós fomos buscar um furador lá que eu comprei Ali, agora vai mostrar a água Não sei se vai dar para mostrar direitinho, mas vai dar para ver o caramba, olha lá Nesse momento vai dar para mostrar a água, galera A água lá, olha Sumiu de novo Nós estamos já vindo, galera Nós já fomos lá em Caieiras E nós já estamos voltando, já estamos indo embora já Aqui é entre Caieiras e entre Mairi Borã No estado aqui de São Paulo Olha lá, galera Olha o que é condomínio lá O que é casa lá do outro lado A gente está Olha lá, olha Olha como é que tem casa lá do outro lado Tem uma represa enorme, galera As casas lá dentro da mata Você não consegue ver o teado em algum momento Muita casa, galera Vou tentar mostrar o tipo, não Agora tampou de mata Agora vai ver a represa outra vez Lá no fundo, galera, a água Essa represa a gente está andando Parece que anda uns 10 quilômetros, galera Uns 10 quilômetros Seguindo essa represa Aí, galera, agora vai mostrar melhor a represa de novo Galera, eu falei no início Acho que falei que parece que dá uns 10 quilômetros De represa A gente vai na beirada dessa represa Eu acho que dá mais de 10 quilômetros, galera Mas é muito grande Aqui está entre Mairi Borã e Caieiras Muito grande Deu um congestionamento aqui, galera Parou Parou, parou, parou O congestionamento Agora é paciência Aí, galera, nós estamos entrando na cidade de Mairi Borã agora Entrando em Mairi Borã e já já nós estamos na Fernão Dias Sentido Belo Horizonte Em nome de Jesus Já já nós estamos na Fernão Dias, galera Aqui nós estamos entrando na cidade de Mairi Borã Acabou de entrar na cidade de Mairi Borã Já já nós estamos na Fernão Dias Sentido BH Se Deus quiser, logo, logo nós estamos lá em Nova União Então é isso aí, galera Um abraço aí do Zé Serrador